Eu necessito amor, de ter você comigo, é uma necessidade, eu digo, eu necessito amor, e devo lhe dizer, a vida sem você, não tem razão de ser, viver como vivemos, está nos separando, ficando nossas vidas, cada vez mais distante, preciso lhe falar, só peço um instante, eu necessito amor, um minuto é o bastante, eu necessito amor, de ter você comigo, é uma necessidade, eu digo, eu necessito amor, e devo lhe dizer, a vida sem você, não tem razão de ser, viver como vivemos, está nos separando, ficando nossas vidas, cada vez mais distante, preciso lhe falar, só peço um instante, eu necessito amor, um minuto é o bastante, eu necessito amor, de ter você comigo, é uma necessidade, eu digo, eu necessito amor, e devo lhe dizer, a vida sem você, não tem razão de ser, viver como vivemos, está nos separando, e pondo nossas vidas, cada vez mais distante, preciso lhe falar, somente um instante, eu necessito amor, um minuto é o bastante.